Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas, eu tô aqui pra começar mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram na comunidade do canal Eu postei lá pra mandarem perguntas e algumas pessoas me mandaram Então hoje eu vou responder, mano Você gosta desse quadro, mano? Você acha que é interessante? Você pode fazer a pergunta que você quiser eu vou responder Então se você acha que é interessante, você já deixa o like pra eu continuar com esse quadro Se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho E deixa a pergunta nesse vídeo aqui nos comentários mesmo Que no próximo vídeo eu posso escolher a sua pergunta Fechou? Tanto pra mim, quanto pra Vitória, quanto pra pergunta pra nós dois responder Enfim, a pergunta que vocês quiserem, mano E não esquece de compartilhar com os amigos Então vamos lá, amor, manda a primeira pergunta De quem? E qual que é a pergunta? Do Luiz Gamer Você vai fazer muitas trollagens esse ano? Manda um salve Salve Luiz Gamer Sim, mano, eu vou fazer muita trollagem esse ano Não só com a Vitória, mas com a minha irmã Vou voltar a fazer Vou fazer com o meu pai Com o meu pai é meio difícil de fazer porque ele trabalha, mano Então é difícil encontrar ele aqui em casa Encontro mais de noite E eu não gravo muito de noite Mas também tem minha mãe, tem minha avó, mano Que gostaram bastante Então, sim, eu pretendo fazer muitas trollagens Sendo com a Vitória ou sendo contra as pessoas da casa Pretendo sim Próxima pergunta, mano E a próxima é o do Vitor Pereira Qual sua meta de inscrito esse ano? Manda um salve Vitor Pereira, né? Isso Salve, Vitor Pereira Mano, minha meta de inscrito esse ano 100 mil Pegar a plaquinha até o fim do ano Até o fim do ano 100 mil inscritos no mínimo, mano Eu vou ralar Vou fazer vários vídeos pra vocês, mano Vou começar a trazer conteúdos diferentes Gente, a gente vai conseguir esses 100 mil inscritos Então vamos lá Em busca dos 100 mil inscritos Então a próxima é do Mochi Joguinho Já pensou em desistir do canal alguma vez? Manda salve Salve, primeiramente salve Mochi Joguinho, né? Enfim, é você E sabe que é você Mano, eu já pensei sim em desistir do canal alguma vez Não foi só uma vez Foi mais de uma vez, mano Porque não tava dando resultado Não tinha muita visualização Não chegava inscritos novos Eu tava perdendo inscrito Então eu comecei a desanimar, mano Comecei a deixar o canal de lado Tanto é que eu parei por um bom tempo E outros fatores também Que tinham pessoas que me desanimavam, entendeu? E eu não tinha inscritos igual tem agora Pra ficar me motivando sempre Pra sempre me dar aquela força Então eu já pensei sim em parar com o canal Só que aí quando chegou a vitória na minha vida A gente conversou Fomos voltando aos poucos E tudo mudou Ela me deu força Minha irmã também me deu força Falou, volta sim a gravar Meus inscritos que estavam chegando novos, mano E uns que também já eram de vendas antigas Bem antes desse canal Também eram poucos Mas também estavam me dando motivação Estavam me dando inspiração Falando, vai pra cima E eu comecei a gravar vídeo novamente Aí que eu fui crescendo e crescendo E até agora estamos aqui Per me forte e não paramos mais Mas, yes Mas eu já sim Pensei em desistir do canal, mano Na verdade até desisti por um tempo Como eu disse Mas, voltamos E bora lá em busca dos 100 mil inscritos Próxima pergunta, mano Tá, tudo em árabe aqui Só vou ler o segundo nome Que é Maloca Como você consegue ser o melhor youtuber pra mim, doido? Manda salve Pedro Salve Pedro É Pedro então o nome dele, né? É, que tá Maloca aqui Então salve Pedro, mano Se pra você eu sou o melhor youtuber Eu não sei, mano Eu não sei como que eu consigo ser assim, sabe? Eu acho que é porque eu sou eu Eu sou eu, mano Eu simplesmente faço vídeo Quando eu tô bem Eu não consigo gravar quando eu tô mal Eu não consigo fingir algo na frente da câmera, entendeu? Então eu tento passar a minha felicidade pra vocês Eu tento passar o meu eu pra vocês Eu acho que muita gente se identifica com isso Se identifica comigo E acaba falando que eu sou o youtuber preferido Ou sou o melhor youtuber, mano Então é desse jeito que eu acho que eu consigo ser o melhor youtuber pra você E não é só você também, já que falou Que eu sou o melhor youtuber pra pessoa Teve mais gente, mas Eu acho que é a mesma resposta pra todos, entendeu? Espero que tenha deixado bem claro Então vai, próxima pergunta, mano Essa não é pergunta, mas ele só está pedindo um salve É o Pote É o Pote, salve Pote É o Kawan Tamo junto, mano É nóis Próximo A próxima é do José Gomes Lucas, tu não sente uma raiva enorme de saber que homens na rua mexem com sua namorada? Manda salve Como é namorar uma mina tão linda igual tua mina, mano? Salve, José Gomes Primeiramente, já agradeço o elogio Tô agradecendo por ela E agradece também, amor, vai Muito obrigada, José Gomes Sei que eu sou linda e tal Gente, é muito engraçado Tipo assim, a câmera tá virada pra mim A Vitória tá agradecendo vocês Olhando pra câmera como a câmera tivesse virado pra ela Aí tu tá mostrando ela Mas enfim, ela já agradeceu Eu agradeci E mano, é uma coisa muito maravilhosa Sensacional Acordo, olho pro lado Vejo essa coisa linda do meu lado Dou bom dia Damos boa noite Tudo uma coisa muito maravilhosa Muito fofa Sabe, algo inexplicável, mano Minha é tão fofinha Não é, mano Mas é algo muito bom Só que tem os pontos ruins Que no caso é o povo ficar mexendo Entendeu? Mano, uma dica minha Namora a mina feia Namora a mina feia Que ninguém dá em cima Que mina bonita igual a Vitória Não tem como Os caras vão dar em cima É prejuízo É que nem ele falar Você me dá muito prejuízo É, você me dá muito trabalho Muito trabalho É, mas é assim, mano É algo muito bom Só que tem os pontos ruins Que é os caras mexendo e tudo mais É ruim, entre aspas, né Porque é Só não ligar Segue sua vida Bola pra frente Sim, eu sinto uma raiva enorme Mas Desde que a Vitória não dê usadia Tipo, se um cara mexer Ela não der bola Tá tudo tranquilo Eu não posso arrumar briga Com todo mundo que mexe com ela Senão eu ia acabar arrumando briga Com todo mundo na rua Tipo, vai 80% dos homens Entendeu? Homem vai olhar Homem vai mexer O importante é ela não Retribuir, sabe As gracinhas dos caras Ela não Como que eu posso dizer, mano Não é retribuir Dá ousadinha É, dá ousadinha Eu não sei como que Palavra que eu posso expressar melhor, mano É Mas é como eu falei Dá bola pros caras Se os caras mexer Passa direto Finge que não ouviu Finge que eles não é nada Entendeu? Que ela não ouviu ninguém Não ouviu nada Desse jeito Entendeu? Eu sinto uma raiva Mas É normal, mano A gente tem que aceitar Senão a gente começa a arrumar briga Com todo mundo A gente não conhece Não sabe quem é quem Pode acontecer alguma coisa de ruim Entendeu? Então Só ela fingir que nada aconteceu Que tá tudo certo A próxima é do Yuri Gustavo Não foi uma pergunta Mas ele só quer um salve Salve, Yuri Gustavo Tamo junto Mano, não esquece do like, hein A próxima é do Thiago Portes Vocês são de onde? Manda um salve Salve, Thiago Portes Mano A gente é da capital de São Paulo São Paulo São Paulo Tá ligado? Tipo, o estado de São Paulo Da capital de São Paulo Enfim Nós somos da capital de São Paulo Mano, não sei explicar bem Nós somos da capital de São Paulo Tá bom? Deixei bem claro, né? Falei bastante capital de São Paulo Bora pra próxima Ó, foi muitas coisas Foi elogio Foi perguntas E foi sugestões de vídeo Que ela falou Mas eu vou direto Pra as perguntas Foi da Fabiana Silva Vou ler tudo, gente Foi perguntas Foi sugestões E elogios Eu amo o canal de vocês E da sua namorada Vocês são filhos Muito obrigado Faz um vídeo de trollagem Mandando mensagem Pra sua namorada Meia noite Dizendo que está indo embora Para ver o que ela faz Quantos anos vocês têm juntos? Como você e sua namorada Se conheciam? Faz um vídeo no canal Falando sobre isso Bom, então pra essa pergunta A Vitória está comigo Porque ela falou de nós dois Agradeceu a nós dois Falou que ama nosso canal Ama nosso conteúdo Então primeiramente Vamos agradecer Muito obrigada, Fabiana Pelos elogios Pelas sugestões E pelas perguntas Isso Eu agradeço também Pelos elogios Muito obrigado Por sempre acompanhar a gente E não pode esquecer Do like Ó A primeira coisa É que Essa trollagem que você mandou Pelo menos não vai ter Como eu fazer agora Pelo menos por um bom tempo Por quê? Porque a Vitória acabou Acabou de ler Acabou de ler Acabou de ler Eu esqueci que tinha Um negócio aí de trollagem Senão não deixaria ela ler Mas enfim Essa não vai ter como Fazer agora Mas eu posso fazer Mais pra frente Então essa daqui Já corta Eu vivo aqui Eu quase nunca Amo na minha casa Ela vive aqui Então é meio difícil Mas mesmo assim Eu agradeço a sugestão Pode mandar mais Só que manda no Instagram Porque aí é mais difícil Da ela ver Entendeu? Ela quase não olha Meu Instagram Quase nunca Então a chance dela Conseguir ler Essa sugestão de trollagem É tipo 10% O máximo Que ela nem mexe Direito no meu Insta Mas enfim O que ela falou aí Pra gente Quantos anos a gente Tá junto E pra gente contar E como você Seu namorado Você conheceu Então tá Vai Quanto tempo A gente tá junto Um ano e Um ano e Quatro meses Quatro, amor Sim Sabe pra fazer quatro ainda, né? Sim Mas tá valendo, né? Tá chegando Então tá suado Mas tá chegando Então fala quatro Já tá juntado Ó Namorando um ano e quatro meses A gente antes se conheceu Durante um mês Depois ficou por dois meses Então o total que a gente se conhece É um ano e sete meses Pra mais, eu acho Não A gente se conheceu um mês Ficou dois E tá namorando um e quatro Faz as contas Então tá bom Um ano e sete meses Que a gente se conhece Um ano e quatro meses Que a gente namora E como a gente se conheceu Eu vou deixar você começar a contar Pra ver se você vai lembrar Vai ter que contar Certo Ó Ó Antes dela começar a contar A gente só vai falar Como a gente se conheceu Se vocês quiserem Que a gente conte a nossa história Que é complicada Tem muita coisa Tem muita coisa Dá um vídeo inteirinho Mas só vamos fazer Se vocês deixarem nos comentários E dar bastante like nesse vídeo Aí a gente faz Mas caso contar Então a meta pra fazer Esse vídeo vai ser Trezentos likes Trezentos likes Trezentos likes Tem que bater ali Trezentos likes Mano, vocês vão ficar de boca aberta Por tudo que a gente passou Mas vamos lá É muito interessante Como que a gente se conheceu Fala Na verdade A gente não se conheceu Tipo Na rede social A gente se viu Não Eu conheci ele Através da minha irmã E nem porque a gente quis também A gente nem queria Eu tava lá na minha casa De boa Na laje No celular Ela pegou Eu vi a publicação dele Falando Quem tava Fim de fumar o Nargas E tal Ela comentou lá Eu Aí ele chamou ela Pra vir pra cá Aí eu olhei a foto Aí eu falei assim Credo, Esteve Esse menino é mó feio De mó visão Que eu não vou ficar com ninguém Aí A gente veio pra cá E tal Chegando lá na padaria Porque nós não sabia Vim aqui Nós nunca Nós não sabia Que existia essa rua Chegando lá Nós tava esperando ele Na padaria Aí ele chegando Eu Que menino lindo Mano Tipo Nas fotos Pra mim Ele era feio Depois que eu vi ele pessoalmente Falei Mano Que gato Ele só não sabe tirar foto Meu Deus Como pode ser tão feio Na foto E tão lindo Pessoalmente Aí Tem gente que fala Que tem pessoas Que é feio na foto Pessoalmente é lindo Ao contrário Mas ele é ao contrário Ele é feio nas fotos Pra mim Naquele tempo Ele era feio nas fotos E pessoalmente Ele era lindo Perfeito Eu me apaixonei por ele Na primeira vista Pra mim Isso daí era bobagem Amor à primeira vista Mas quando eu vi ele Foi amor à primeira vista Eu olhei ele E falei Mano Que menino lindo Eu fiquei boba Esse é Falei Para Vitória Falei Mano Eu tô boba Esse menino é muito lindo Aí nós veio pra cá Pra rua dele Aí nós ficou fumando E eu lá Toda envergonhada E ele querendo puxar assunto E eu na minha Assim Porque mano Eu tinha muita vergonha Foi assim mesmo Uma menina ridícula dessa Nunca esse menino Vai querer ficar comigo Porque ele é muito lindo Foi assim mesmo Foi bem desse jeitinho Agora eu só vou adicionar Uns detalhes Que você acabou esquecendo De falar Foi desse jeitinho Eu publiquei no Facebook Vieram Chamei a irmã dela A irmã dela falou Você podia chamar A irmã dela Que é o Casavitória Vocês entenderam né Eu chamei a irmã da Vitória Pra mim Aí a irmã da Vitória falou Posso levar minha irmã Que no caso é a Vitória Eu falei pode E trouxe Aí elas veio Tava lá na padaria Do jeitinho que ela contou Na hora que eu apareci Tava lá Ela lá assim Com a mão cheia de salgadinho Colocando na boca Aí a irmã dela fez assim Aí Vitória Ele chegou Ela olhou assim Com a mão cheia de salgadinho A minha boca Ele ficou paralisado Na hora olhou pra mim Eu olhei pra ela Ela falou assim Então vem qualquer Meu querido Senta Senta Mentira Mentira Não pensei isso não Não Nem outros dois pensou nisso Eu só olhei assim Pra ele Tipo Mano Eu pensei comigo Que gata Só que eu não Dei bola nenhuma Só falei Vamos Você tá ligado Eu não falei Mas a gente desceu Foi assim que aconteceu No dia a gente não ficou No primeiro dia a gente não ficou O meu amigo quis ficar com a irmã dela E eu já vim falando pra ele Da Vitória A hora que a gente deixou elas na esquina E tal Pra elas irem embora Eu desci falando Da Vitória pra ele Já jogando na indireta Tipo Não tenta dar ideia nela não Sim Porque pra mim Eu ia ficar com o Danton E ela ia ficar com o Lucas Até ela deixou isso Eu nunca tinha pegado Um menino tão branco Quanto ele Então pra ele eu falei Ah Não sei Acho que o menino moreno Vai querer ficar comigo Ela não Vou ficar com o moreno Falei não A gente não vai brigar Mas eu acho que o branco Quer ficar com você E o moreno Quer ficar comigo Ao contrário Mas eu não quero ficar com o branco Quero ficar com o moreno Quer o Danton Falei assim Então fica com o Danton Eu não vou ficar com ninguém também Aí Tá bom No final das contas Ela ficou com vergonha Porque tava tendo uma festa aqui Aí eu falei Mano Qualquer coisa Como eu não quero ficar com ninguém Né Stephanie Eu tô ficando com o Danton E você tá ficando com a Stephanie Fiquei na minha cabeça Mas isso já foi outro dia Foi? Sim Isso daí já foi na outra vez Você vê Tava tendo festa Aí vocês falaram assim Uma pra outra Ó Não vou querer ficar com ninguém Na festa Qualquer coisa Verdade Você tá ficando com o Lucas E eu tô ficando com o Danton Mas já era Mas enfim No dia que a gente se conheceu Só um spoiler do vídeo só Do próximo vídeo É Do próximo vídeo Foi desse jeitinho Que aconteceu Entendeu? Do jeitinho que o cara contou Eu só adicionei uns detalhes Aí no fim Acabou ninguém ficando com ninguém A gente apenas achou Um outro bonito E foi assim que a gente se conheceu Por acaso Simplesmente por acaso Bom Essa foi a história De como a gente se conheceu Mas a nossa história É muito maior E triste também Mas enfim Isso daí é um próximo vídeo Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Respondendo as perguntas de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe mano Deixa o like Pra continuar com esse quadro Deixa o like Aí meta de 300 likes Caso queira Um vídeo falando Sobre a nossa história Que é demais E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Ativa o sininho E tamo junto Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau